Esquema de Más Vem, doidão! Essa aqui que é a lapada da macumba Vocês, alguns macumbeiros de chapadinha se aproximam do palco DJ Pimenta, o maior macumbeiro de chapadinha está aqui Gente, essa aqui que é a macumba original Presta atenção As mulheres que se embebedam e baixam aquela coisa ruim Chegou agora, tu sabe quando a mulher se embebeda e o homem que baixa aquele negócio? Ali a cachaça que é pouca Assim, ó, tira o pé do chão A galera do Megão Bicha da cabeça lisa Ai, 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 ai As mulheres do rabo mole, faz assim O macumbeiro, macumbeiro, macumbeira Cadê essa macumbeira? Tá aí? O macumbeiro, macumbeiro, macumbeira O macumbeiro, macumbeiro, macumbeira Ela disse o quê? O quê? Eu não tô nem aí, não tô nem aí Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Tô nem aí Bora, cara, isso Um, dois, três Vai cair não, vai cair não, macumbeiro do diabo O rei tá fedendo só a fumo Eu vou virar mijo do mato Ai, 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 ai Vou virar mijo do mato Vai rabar, vai ser tudo Apareceu o padinho aqui Verdade, verdade Mamãe Macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro Mostra esse minhozinho do rabo mole, vai Balança o rabo, meu filho, igual cobra Vai, ai, 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 ai Vai com os teclados, vai Chama que o Cabral tá aqui Cabral dos teclados Agora sim vai Agora sim vai Vão, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro Eu vou virar o bichão do mato Pra enramar a mão sem ser Eu vou virar o bichão do mato 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 Sabe a mulher da garrafa Isso é outra macumbeira Macumbeira, macumbeira, macumbeira Menino, tu fecha essas pernas, pomba E aí, chupa toda Falou em chupa toda, o menino endoidou E aí, chupa toda E aí, chupa toda Vai no teclado Salsão Magumbeira, macumbeira, macumbeira Ah, 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 ah Vamos macumbeira, macumbeira Vamos macumbeira, bora chute desliga Salsão Macumbeira, macumbeira, macumbeira Nuncaio no chão não vai Eu vou virar esse bichão do mato Eu vou virar esse bichão do mato Vai dar ele primeiro batim Primeiro batim Primeiro batim E agora vai, saco Vão a combeira, mais combeira Vão a botar o teu negócio em mim Vão a combeira, mais combeira Vão a combeira, mais combeira, mais combeira Vão a combeira, mais combeira Vai, bim, bim Cala, minha jovem Agora vai Segura que a bicha é doida Vou aprender contigo, menino Nem que eu vou sair de chapadinha misturado Ah, ah, ah Ah, 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 ah Perugutu, perugutu, perugutu Multicare Cabeça pra barra Isso Arraim Ei, 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 ei Ei, 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 ei